Vamos lá pegar 355 Vamos logo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Agora se derrubar Desse teste que se fez Começam para se mexer Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.